Você tem dificuldades em lembrar os seus sonhos? Você é aquele tipo de pessoa que dorme, apaga completamente, acorda no outro dia e não lembrou de nada que aconteceu durante a noite? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas que eu utilizo para rememorar os meus sonhos e ter um bom aproveitamento das experiências extra físicas que ocorrem durante o nosso sono. Saudações Cristalina, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Maltama e a minha missão aqui é inspirar você a despertar o amor completamente na sua vida e através do autoconhecimento cumprir o seu propósito neste plano. Alguns meses atrás eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o blackout, pessoas que não lembram nada que fizeram à noite, que não lembram dos seus sonhos, mas que gostariam de lembrar. Então eu resolvi fazer esse complemento para que você possa ter dicas simples e eficazes para lembrar os seus sonhos. A primeira dica é a seguinte, realize práticas de relaxamento e imobilidade física antes de dormir. Vou explicar melhor. Existem diversas práticas para relaxar o corpo, como respiração consciente, estado vibracional, meditações guiadas, infinidades de práticas para que o corpo se relaxe. Então você pode fazer um alongamento, pode fazer várias coisas para relaxar o corpo. Agora, além de relaxar, você tem que praticar a imobilidade física e eu já vou explicar o porquê. Quando a gente pratica a imobilidade física, nós temos mais consciência do nosso corpo de energia, dos movimentos do nosso corpo astral, que é o corpo que se projeta durante a noite e que é o corpo que nos dá a capacidade de perceber as outras dimensões. Existem também projeções do corpo mental, que é onde a sua mente se projeta para uma outra dimensão e tem experiências e existem também os sonhos. Existem diferenças entre sonho, projeção astral e sonho lúcido. Os sonhos são situações mais oníricas, onde a gente tem experiências ligadas ao nosso subconsciente. Os sonhos lúcidos são aqueles sonhos que no meio do sonho você resgata de repente a sua lucidez e começa a perceber alguma coisa, alguma situação e sabe que está sonhando. E já as projeções da consciência são experiências fora do corpo, onde o seu corpo astral se projeta como um todo, o seu psicosomo, o seu corpo emocional, ele vai para a dimensão extrafísica e você percebe a experiência com lucidez, tendo clareza de que você está fora do corpo, muitas vezes vendo o seu próprio corpo. Qual que é o objetivo de praticar o relaxamento e a imobilidade? O principal objetivo é permitir que o seu psicosomo, o seu corpo astral, se desprenda do corpo físico e se projete em outra dimensão e manter a consciência desse fenômeno, tanto na ida quanto na volta. Manter a consciência do corpo voltando para o corpo físico é o principal fator de lembrar dos seus sonhos. Então, qual que é o objetivo principal dessa técnica? É você acordar sem abrir os olhos e sem mover o corpo. Se você conseguir encerrar um sonho, seja um sonho bom, ou seja um pesadelo, ou uma projeção sem mover o corpo, você tem muita chance de lembrar disso. Então, eu pratico a respiração consciente antes de dormir, com o corpo totalmente parado e fico praticando isso por pelo menos 30 minutos, mais ou menos o tempo que eu tenho estimado. Pode ser mais ou menos, dependendo do dia, e eu faço essa prática para manter o corpo imóvel e ter consciência. Geralmente, quando eu tenho um sonho lúcido ou uma projeção, eu volto para o corpo e sinto que eu estou entrando no corpo e já estou consciente sem mover o corpo. Muitas pessoas fazem isso de maneira inconsciente, num fenômeno chamado catalepsia projetiva. Pesquisa por aí no YouTube ou no Google, catalepsia. Vocês vão ver que é aquela experiência que a pessoa volta para o corpo, tem consciência do corpo, mas não consegue falar, não consegue mexer o corpo, não consegue abrir os olhos. E fica naquele desespero. Ai meu Deus, alguém me acorde! E começa a querer mover. Comenta aí no vídeo se você ainda teve experiência. Você já viveu essa situação de querer acordar, de querer se mover e dar aquele desespero, dar aquela gastura? Essa experiência é realmente relativa a um retorno da projeção da consciência e você pode aproveitar isso. Você pode aproveitar isso para começar a lembrar o que você fez na experiência ou para tentar sair do corpo de novo, que é o que eu recomendo você tentar fazer. Tá certo? Então a primeira dica é faça uma prática de relaxamento e imobilidade física. Tem que treinar a imobilidade física. Por isso a meditação é tão eficiente para ter mais memória, mais consciência dos sonhos. Por isso a respiração consciente também ajuda. Então encontre alguma prática que você gostaria de fazer, que é fácil para você fazer e faça todos os dias com disciplina. Tá certo? É importante manter a disciplina, a constância nessa prática para ter mais resultado. A segunda dica que eu dou para você é faça uma saturação mental. O que é uma saturação mental? É você colocar mais informações na sua mente sobre um determinado assunto. Então se você está com interesse em lembrar os sonhos ou em fazer uma projeção consciente, você deve saturar a sua mente com essas informações, principalmente no período antes de dormir. E como é que você faz isso? Fazendo exatamente o que você está fazendo agora. Assistindo um vídeo sobre como lembrar dos sonhos, sobre o significado dos sonhos, sobre como se projetar, sobre sonhos em geral, sobre as ondas do cérebro, sobre atividades que podem te ajudar a lembrar dos sonhos. Ou seja, saturar a sua mente com aquela informação. Se você tiver a intenção de lembrar dos sonhos e ficar praticando isso dia após dia, querendo lembrar dos sonhos, você vai saturar a sua mente com essa informação. E a mente tem a tendência a se apegar às últimas informações que ela teve antes de dormir. Por isso é tão importante desligar a TV, não ter televisão no quarto, de preferência, eu no meu quarto, não tem televisão, a gente não utiliza esse artifício, quando eu quero ver uma coisa, eu vejo no computador, eu não utilizo na cama, de preferência, se eu faço isso é num período que eu não quero dormir, porque se eu durmo com alguma influência de televisão, de algum som, de algum vídeo, geralmente o meu sonho vai estar relacionado àquilo. Então várias vezes eu tenho algum tipo de sonho estranho, um pesadelo, e está passando alguma coisa estranha na televisão, e está influenciando diretamente o meu sonho, o meu subconsciente. Lembrando que quando a gente está no período do sono, qualquer informação que entra para a gente é uma programação. Inclusive existem muitas técnicas de memorização, de estudos, que são para a gente dormir escutando programações efetivas, meditações guiadas, e isso é muito bom se for uma coisa que você tem consciência do objetivo. Agora se for uma televisão, alguma coisa que você não controla a programação, não é ideal. Então a saturação mental é para você ter mais concentração, mais foco no seu objetivo. Se você quer mesmo lembrar os sonhos, pesquise mais, leia, assista vídeos, e faça práticas relativas a isso, principalmente antes de dormir. Então antes de fazer o relaxamento, faça essas práticas de saturação mental. A terceira dica é uma das mais importantes. Pratique uma alimentação sutil, uma alimentação leve no período noturno. Eu recomendo para as pessoas que têm muito interesse em se projetar, em se lembrar dos seus sonhos, que façam a última refeição entre duas a três horas antes de se deitar. Eu recomendo mesmo três horas. Eu vejo que, por exemplo, se eu vou dormir, geralmente eu durmo onze e meia, meia noite. Então se eu vou dormir esse horário, eu geralmente faço a minha última refeição até as oito e meia, nove horas da noite. Então quando eu lá para oito e meia, nove horas, eu faço uma refeição, e dou tempo para o meu metabolismo relaxar, fazer a digestão, e aumentar assim as minhas chances de ter consciência do sono. Por quê? No primeiro momento do sono, o corpo deve estar leve, para poder ter mais consciência e mais energia. Se você comeu e vai dormir, o teu corpo vai estar gastando toda a energia na digestão. Toda não, mas uma boa parte da energia vai para a digestão. E geralmente isso faz com que você tenha um sono mais profundo. E nesse estágio de sono mais profundo, muitas vezes você não lembra aquilo que está acontecendo. Já quando você está com o estômago mais vazio e a sua insulina está mais em alta, ela pode fazer outras funções. E dentro dessas funções vai aumentar o aporte do hormônio do crescimento, que é um hormônio que vai ajudar o seu corpo a se recuperar. E também, no sentido metafísico desse hormônio, ele ajuda você a crescer espiritualmente, a se desenvolver e até mais memória. Então você começa a ficar mais lúcido durante a noite. Eu recomendo também a prática do jejum, para quem já estiver um pouquinho mais avançado nas práticas da alimentação e vê o que acontece. Eu geralmente, se eu jejuar um, dois ou mais dias, eu lembro de muitos sonhos. O dia que eu mais fui lúcido nas minhas experiências noturnas foi um dia que eu estava 18 dias sem comer, só tomando água. Foi um dos jejum mais longos que eu fiz. Eu morava na Bolívia na época, lá em Cochabamba. Eu estava lá no El Ponte. Um grande abraço para o Daniel, no El Ponte. E eu estava lá nesse centro ecoturístico. E eu tive nove experiências de projeção da consciência contínuas e lúcidas. Eu saía do corpo, tinha uma experiência, voltava ao meu corpo, tinha consciência, saía do corpo. Inclusive, eu tenho muita alegria de contar que nesse dia eu encontrei o professor Valdo Vieira, do Extra Físico. E foi um contato muito interessante, porque ele até tirou sarro de mim e falou que finalmente eu estava lúcido numa projeção da consciência. Vou deixar aqui um vídeo para vocês conhecerem o trabalho do professor Valdo Vieira, que é o fundador da projeciologia e da conscienciologia. Que são ciências focadas no estudo da projeção da consciência, de onde eu tiro a maior parte das informações desse vídeo de hoje e das práticas que eu faço para ter mais lucidez na minha vida. E são grandes inspirações para o meu canal. O professor Valdo já desencarnou. Então eu sei que na dimensão extrafísica ele pode estar me ouvindo nesse momento. Então um abração aí, Valdo. Gratidão por tudo. Por ter inspirado essa ciência. E vamos lá para a próxima dica. A próxima dica é o seguinte. Crie um sinal personalizado para você ter consciência da sua projeção ou do seu sonho. Então o que eu faço? Como assim criar um sinal personalizado? Eu geralmente olho para as minhas mãos. Quando eu estou me projetando, eu tenho o costume de olhar para as minhas mãos e falar o seguinte. Eu estou lúcido. Esse é o meu sinal. Foi uma forma que eu criei de ver se eu estou projetado. Então durante o meu dia, no mundo físico mesmo, quando eu estou acordado, eu olho para as minhas mãos e falo Eu estou lúcido. Quando eu falo isso, eu percebo que eu estou acordado e que o meu corpo físico está em ação. Agora eu olho para as minhas mãos e falo Eu estou lúcido. E eu faço isso várias vezes ao dia. E é o que acontece. Às vezes, quando eu estou projetado, fora do corpo ou sonhando, eu olho para as minhas mãos e falo Eu estou lúcido. Só que quando eu falo isso e eu estou em outra dimensão, ou no sonho, ou na projeção, Eu percebo que eu estou sonhando. E eu falo Nossa, eu estou lúcido, mas eu estou projetado. E nessa hora eu faço as coisas mais incríveis do mundo. Hoje mesmo eu percebi que eu estava lúcido. E eu conheci no plano astral um senhor que ele disse para mim que era bilionário. E ele me mostrou como ele fazia atividades de caridade. Foi muito legal que ele tinha tipo um paraglide, tipo um paraquedas que tem motor. E eu saí voando com ele por cima de uma cidade bem rica. Não sei que cidade que era, mas parecia mais uma cidade norte-americana. E ele mostrou que ele era dono de um prédio inteiro, dono de um monte de coisas e tinha uma empresa enorme. E daí ele mostrou para mim que existiam pessoas bilionárias que eram muito boas. Ele mostrou que com o dinheiro que ele ganhava de um aluguel, de um prédio que ele tinha 60 apartamentos, ele sustentava toda uma comunidade, onde tinha hospital, onde tinha um centro de educação para jovens, onde tinha um lugar para esportes, um monte de coisas. E que aos sábados ele ia nesse lugar disfarçado. Então ele vestia uma roupa tipo assim de encanador, de um cara assim mais simples. E ele ia lá prestar serviços com uma pessoa qualquer, um voluntário. E ninguém imaginava que ele era o dono de toda a fortuna e sustentava todas aquelas obras. E ele estava lá servindo de uma maneira muito maravilhosa. Então quando eu olhei para minhas mãos e falei estou lúcido, eu percebi que era uma projeção. E pude aproveitar essa projeção, foi uma projeção muito educativa. E quando eu acordei, eu lembrei. Então esse sinal que você cria para você mesmo, ele pode ser personalizado. E você aplica ele na matéria, quando você estiver acordado. Para quando você estiver projetado, você tem um rapor. E às vezes pode acontecer de você se projetar e lembrar disso. Eu tenho tatuagens nos meus pulsos. E a primeira coisa que eu senti de fazer isso, a primeira vez que eu senti que eu deveria ter esse sinal, foi quando eu morava em Curitiba e eu acordei em uma projeção fora da minha casa. E eu percebi que eu estava fora da casa, na rua, ali na Avenida Arácido Gertner. E eu olhei assim para o meu pulso e a minha tatuagem, que é o símbolo do Ong, o mesmo símbolo aqui, ela virou um símbolo chinês. E eu olhei e falei, nossa, mas é um símbolo chinês, eu não tenho essa tatuagem. E quando eu percebi isso, eu falei, estou lúcido. Isso foi em 2009. Eu falei, nossa, estou lúcido, eu estou projetado. E aí eu saí voando. E eu voei pela Avenida toda, passei na frente do batalhão que eu servia, o Vintibib, voando assim com uma velocidade incrível. E me deu uma euforia muito grande e eu acabei voltando para o corpo. Então criar esse sinal de falar, eu estou lúcido, foi uma das formas que eu encontrei de estar consciente da projeção, estar consciente no sonho e, portanto, lembrar no sonho, no dia a dia. Porque quando eu estou no dia a dia e eu falo, estou lúcido, às vezes me vem uma memória do sonho. E isso também acontece com outras situações, quando você vivencia algo no teu dia a dia que fazem você recordar o seu sonho. Então é importantíssimo criar um sinal pessoal para lembrar os seus sonhos. E a quinta dica que eu deixo para você, lembrar os seus sonhos, é uma dica que eu já dei várias vezes aqui, que eu repito, que é anote os seus sonhos. Faça um registro das suas experiências. Tenha um diário projetivo. Eu vou deixar para vocês na descrição o link de um PDF que eu utilizo para fazer o registro diário de auto-pesquisa. Junto com esse PDF, vai ter um vídeo também que eu falo da importância do autoconhecimento, do autodidatismo e de você estar anotando essas informações. Você pode baixar esse PDF, dar uma olhada no modelo que eu utilizo, entender o porquê das referências, e junto com esse PDF, você vai receber uma videoaula falando sobre como utilizar esse material. A partir daí, você pode utilizar esse material, imprimir, fazer uma apostila dele e registrar os seus sonhos. Ou você pode criar o seu próprio modelo inspirado nesse, ou até mesmo criar um próprio modelo do zero. O importante é que você tenha o hábito de registrar. Conforme você acorda e registra os seus sonhos, você tem muito mais chance de ter memória disso, de lembrar as coisas que você fez. E isso vai te ajudar muito no seu processo de expansão da consciência, de rememoração e de lucidez das experiências do sonho e das projeções da consciência. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha ele. E deixe aí os seus comentários. O que você achou? Você faz alguma prática para levar os seus sonhos? Com qual frequência você sonha? Você tem projeções da consciência? Conta para mim a sua experiência, que eu gosto muito de interagir com você nos comentários. Eu respondo todos que eu consigo. e tenho muitos aprendizados com vocês que fazem parte desse canal. Um grande abraço. Que você tenha muitos sonhos e projeções produtivas na sua vida e possa lembrar de todos, gerando resultados bons para todos vocês. Até breve. Tchau.